Oi, eu sou a Lully e hoje eu tô aqui pra falar de sexo no primeiro encontro. Isso então é muito difícil. Produção, não tem como mudar o tema? Não, Lully, não vai rolar não, porque a gente já tá atrozado. Então vamos falar sobre sexo no primeiro encontro, né? Sobre esse tema, eu mesma tenho opiniões controversas, então é difícil chegar numa conclusão. Mas eu vou falar pra vocês, assim, o que que me afeta, assim, as opiniões que mais me influenciam. Eu acho que essa é uma questão de cada mulher, com seu corpo e com a sua segurança. E também tem questão de religião no meio, eu também não quero entrar nisso. Eu acho que independente de primeiro, segundo, terceiro, décimo encontro, o que é mais importante na hora de tomar essa decisão é a confiança que você tem naquela pessoa. Se você conheceu ela no dia, que nível de confiança que você tem, né? Porque não apenas na confiança de que a pessoa vai te tratar bem, que você não vai se arrepender depois. Tem muitos fatores, como por exemplo, se o cara quiser tirar foto sua. Eu já vi várias histórias de mulheres que tiveram fotos ou vídeos íntimos divulgados na internet. E ela que foi a crucificada, né? Todo mundo ficava criticando, dizendo, como assim uma mulher se deixa fotografar, se deixa filmar fazendo isso? Às vezes a mulher não sabia. E outra é a confiança que você tem naquela pessoa, de que aquela pessoa não vai divulgar aquilo. Muitas mulheres foram vítimas de ex-namorados, ex-maridos. E a sociedade não vê esses homens como criminosos. Vê a mulher como uma figura a ser reprimida. Então, independente se foram fotos ou vídeos que foram consensuais ou não, a sociedade ainda tem uma visão muito machista em relação a isso. Porque uma mulher não pode ter desejos sexuais. Ela simplesmente tem que ser uma mulher pura e que gosta do sexo tradicional. Porque se ela gostar de alguma coisa fora disso, ela vai ser uma mulher não digna. É claro que as mulheres têm vontade de transar no primeiro encontro, ou no segundo, ou no terceiro. Eu acho que o que mais freia as mulheres pra isso é a atitude que os homens têm. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a maioria dos homens desvalorizam uma mulher quando ela tá fácil, assim. Quando já tá liberado. Acredito que, com certeza, as mulheres se censuram por causa do pensamento de outras mulheres e por causa do julgamento dos homens. Ela acha que vai estragar tudo se ela transar com o cara, mesmo que ele tenha sido maravilhoso e tudo mais. Ela acha que, se ela transar no primeiro encontro, ele não vai mais valorizar ela, não vai achar que ela é pra namorar. Existe essa regra que eu li e ouvi em vários lugares já, que é a regra do terceiro encontro. Porque você tem que deixar o cara esperando, mas não pode esperar demais. Então, a regra do terceiro encontro veio pra padronizar isso. E no terceiro encontro, tá liberado. Mas eu acho que isso é muito relativo, realmente. É de cada mulher e não tem como medir. Eu acho que isso é uma babaquice. Mas tem homem que fica cobrando esse tipo de coisa. Isso é um problema, eu acho. Quando a mulher faz só porque tá sentindo uma pressão. Tem que se sentir confortável, não pode ficar se deixando levar pela opinião dos outros ou ser pressionada. Sobre essa questão de transar ou não no primeiro encontro, eu li um texto bem interessante no Papo de Homem, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Que é falando que as mulheres que transam no primeiro encontro são pra casar. Porque, afinal de contas, elas não têm mais aquelas preocupações com a sociedade. Não têm mais as preocupações do que as pessoas vão pensar delas. Elas são muito mais seguras de si. E, por isso, elas são mais valorizadas. Eu acho que isso é uma visão muito interessante. Mas a gente nunca sabe com quem a gente tá saindo. Porque, às vezes, a gente pensa que é um cara super pra frente, que ele vai entender e vai achar isso. E, às vezes, não é. Ou, então, o contrário. Então, é complicado você ditar uma regra. Mulher que transa no primeiro encontro não vale a pena. Ou mulher que transa no primeiro encontro é pra casar. As pessoas não são coerentes. Então, a gente não tem que ficar encontrando coerência nelas. E esse é mais um dos conselhos da Lully, que é cuide da sua própria vida. Porque é muito comum as pessoas ficarem apontando dedos e criticando os outros. E esquecem que elas também estão no alvo de julgamentos. Em relação ao post do Papo de Homem, tem algumas coisas que eu concordo. Outras coisas que eu não gostei muito. Mas eu vou deixar pra vocês lerem que eu achei que foi um post interessante. Diferente do que a gente encontra por aí. Como vocês podem ver, é muito difícil chegar numa conclusão, assim, num ponto de vista fixo. Firme. Então, eu deixo pra vocês essa reflexão. Deixei aqui os meus argumentos contra argumentos. E eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar num consenso de sociedade machista ou não. Não sei o que. Essa discussão dá muito pano pra manga. O que a gente pode modificar são as nossas ações. E o que a gente encara do mundo. Cachorro. Para de latir. Caso vocês ainda não tenham visto, agora eu tenho um blog. Então, dá pra acompanhar os vídeos do canal do YouTube por lá. E ainda vou colocar alguns outros conteúdos. Quando tiver ideias e tudo mais. Então, acessem lulideverdade.com.br. Obrigada por assistirem o vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.